Fala aí galera, beleza? É claro! 8 ou 9 dias que eu não posto vídeo aqui no canal Porque simplesmente eu tava viajando Eu tava fazendo umas férias, etc, tá ligado? E não consegui colocar vídeo pronto, beleza? Eu tentei, eu juro que eu tentei Deixar vários vídeos prontos pra eu conseguir compensar esses dias Mas eu não consegui antes de viajar Porque foi, né, bem ocorrido, etc Mas rapaziada, então já tá aí a explicação De eu ficar quase 9 dias sem postar nenhum vídeo pra vocês, beleza? Me desculpa mesmo Mas rapaziada, antes de tudo Já vou pedir pra você deixar o seu like aí embaixo, beleza? Ou por favor mesmo, deixa o like aí pra gente começar o ano bem, beleza? Que 2022 seja um ano muito suado aí pra todos vocês, beleza? Então mano, já tá ligado Deixa o like aí embaixo, mano Já, por favor mesmo E mano, uma coisa que eu vou pedir do fundo do meu coração É pra você se inscrever no canal, beleza? Quando você se inscreve no canal Você simplesmente tá me ajudando aí a bater 10 mil inscritos Falta muito pouco pra bater 10 mil Conto com a sua ajuda Então por favor mesmo, de coração Me ajuda aí pra bater essa meta Só se clicar no botãozinho de inscrever Eu prometo que você não vai se arrepender Porque eu tô trazendo muito conteúdo da hora Sobre Fortnite, GTRP, etc, beleza? Mas rapaziada, agora sim Me segue lá no meu Instagram Rubagatonic, cfc, o link tá aí na descrição Eu tô postando várias stories pra vocês Conversando com todo mundo na DM Vai lá no meu Discord O link também tá aí na descrição, beleza? Passa lá Conversa com o like Eu tô conversando com todo mundo lá no bate-mapo geral no Discord Tem aba comando Tem aba de zoeira, etc Tem aba pra você mandar print de alguma coisa engraçada Então mano, vai lá Que eu tô falando com todo mundo lá no Discord, beleza? Então é isso rapaziada E agora sim, bora pro vídeo Vamos lá então rapaziada Primeiramente vamos começar aqui falando pra vocês Sobre o presente grátis, beleza? Então bora lá Aqui na aba do canto superior direito da tela, beleza? Tem uma abinha aqui, como vocês podem ver Do floco de neve Que é onde vocês ganham o presente, beleza? E aqui mano, vocês podem ver que tá escrito o número 1 E aqui um presentinho amarelo com... Mano, falando que eu preciso pegar um presente, beleza? Aqui ó, dia 17 E pra quem não sabe A gente tem 14 presentes pra resgatar Como vocês podem ver Eu resgatei todos E ainda tá falando que eu tenho mais um presente O 15º presente pra resgatar Sendo que não tá em nenhum canto, beleza? Ninguém sabe se é bug visual Ou se é que vai dar um novo presente de verdade Mas rapaziada, eu suponho que vai dar E eu vou falar o porquê Eu vou falar quando vai acontecer pra dar o presente pra vocês E vou falar, mano O horário Da data certinha, etc Nesse vídeo ainda Então assiste o vídeo até o final Pra saber como você vai estar resgatando Quando você vai resgatar E vou estar procurando o presente aqui junto com vocês Beleza? Mas rapaziada Antes de tudo Pra quem não sabe, mano Igual eu que não sei também Pra quem tava viajando e etc Simplesmente tinha um problema, beleza? Eu vou estar falando sobre o problema agora O problema que aconteceu, rapaziada Foi simplesmente do Fortnite ficar offline por quase 10 horas, beleza? Ficou por 9 horas, se não me engano 9 e pouco E eu vou falar pra vocês o motivo E vou... Mano, isso aí sim Se relaciona ao presente, beleza? Mano E rapaziada Pra quem não sabe, mano Como que... E vamos lá, rapaziada O problema é simplesmente Do Fortnite ter ficado 9 horas e pouco offline Beleza, mano Vocês vão ver que vai ter relação Entre o presente e o tempo offline, ok? Pra quem não sabe E tava viajando igual eu Teve simplesmente Esse problema De você ficar offline no Fortnite Ou você tenta entrar Se eu não me engano Isso aconteceu no dia 28 ou 29, beleza? Se eu não me engano Aconteceu no dia 29 e no dia 30 Ou no dia 30 e no dia 31, beleza? Por aí E aconteceu por dois dias seguidos O seguinte acontecimento, beleza? No dia 29, se eu não me engano O GTA ficou online E o GTA ficou grátis pra todo mundo Que entrasse na Epic Games Launcher E tentar se resgatar ele Então todo mundo que fosse resgatar Naquele dia Conseguia resgatar o GTA Que custa 60, 70 reais Na Epic Games Launcher De graça, beleza? Por causa dos eventos de ano novo Que é 15 dias de jogos grátis E rapaziada Isso aí foi Tanta pessoa Mas tanta pessoa Mas tanta pessoa Que foi entrar na Epic Games Launcher Pra quem não sabe Simplesmente o aplicativo da Epic Games Pra você estar resgatando o GTA De tanta pessoa que entrou O servidor ficou offline, beleza? E ficou offline E não por pouco tempo, beleza? E sim Por 7 horas, ok? Eu pesquisei tudo no Benito Pra ver se é isso mesmo Etc Porque eu tava viajando Não consegui ver E rapaziada 7 horas de servidor offline Por causa que todo mundo Tava entrando pra pegar o GTA, beleza? E por isso Não deu pra jogar o Fortnite E aproveitando Pra falar pra vocês Que no dia seguinte Simplesmente Apareceu 3 jogos Que eu esqueci o nome Que os 3 jogos Que eram da mesma franquia de jogos Simplesmente Ficaram gratuitos também Pra vocês pegarem, beleza? E mano Todo mundo entrou de novo Na Epic Games Launcher E o servidor desgotou E ficou lá por volta De 2, 3 horas Com o servidor offline De novo Por causa de tantas pessoas Que entraram pra resgatar O jogo na Epic Games Beleza? E por esse motivo Acumulou 9 horas e pouco De servidor offline Ok? E com isso Que aconteceu A Epic Games Vai tá presenteando a gente Como um pedido de desculpas Com outro presente Graças 15º presente Aqui pra vocês Beleza? E rapaziada Eu vou tá mostrando pra vocês Como que eu tenho certeza Que eles vão dar um presente Porque mano Simplesmente eles passaram no Twitter Eu vou tá mostrando pra vocês agora Então bora lá Vamos lá então rapaziada Como vocês podem ver Eu já sei aqui dentro do Twitter Beleza? E bora lá simplesmente Falar pra vocês O que eles postaram Se minha avó estiver rouca É porque simplesmente Eu fui viajar E eu falei muito na viagem Ok? Então é isso Vamos lá Primeiramente Simplesmente Eu tenho o Twitter Pra quem não sabia Que eu tenho o Twitter Eu tenho o Twitter Já faz uns anos aí Só que eu portei minha conta Do Twitter E essa aqui é a minha outra conta Que eu acabei de criar Beleza? Acabei de criar não Criei faz uns meses Ninguém nunca soube Que eu tenho o Twitter Então eu tô com 0 pessoas Seguindo E 0 seguidores Etc Então se você quiser me seguir É xGatonix Mas se você colocar lá Gatonix já aparece Beleza? Aqui tá xGatonix E não sei também Por que o Twitter Colocou esse arroba pra mim Então vamos lá Como vocês podem ver Eu tô aqui na página Do Fortnite Status Porque é o seguinte Pra quem não sabe É uma página inglesa E tem 2 milhões de seguidores Quase Beleza? Atualização de serviço Para Fortnite Seguir Fortnite Game Beleza Vamos lá Eles postaram Dia 29 de dezembro De 2021 Continuamos trabalhando Em uma correção Que colocará o Fortnite Novamente online E agradecemos a paciência De todos Os servidores de jogos Fortnite estão offline Enquanto investigamos Uma solução Para problema de estabilidade E forneceremos Outra atualização À medida que mais informações Estiverem disponíveis Então tá simplesmente falando Que eles estavam procurando Uma solução Pra deixar o Fortnite Ativo novamente E tirar ele do offline Então Eles já conseguiram resolver isso Já pegaram uma solução Antes de retro Porque já era dia 29 E agora o servidor Tá online Beleza? E após isso Tá aqui ó O Fortnite Status Postou no mesmo dia 29 de dezembro Ele postou É o seguinte Já abriu todos os presentes Mas ainda havia um presente extra Para abrir Alguém firme Estamos trabalhando nisso E colocou um emoji de presente Isso quer dizer Que vai ter um presente extra Para vocês abrirem Beleza? Aqui também o cara Postou uma foto aqui Falando que aqui ó Open one present Que é simplesmente Abra um presente Beleza? Aqui tem um presente ainda Para abrir E é isso rapaziada Se não me engano É isso aqui Welcome Que é o bem vindo E mano Pelo que parece Os presentes Estão tudo vermelho E tem um presente Só Um presente Que do Sentinela Se eu não me engano É o nome Sentinela Sei lá O nome do carinha Lá na frente Tá ligado? Que vocês podem ver lá Esse é o único presente Que não tá vermelho O resto dos presentes São vermelhos E aqui tá parecendo Que todos os presentes São abertos Tipo aqui o Nivelopamento O trivelopamento Lá o asa delta Aqui o rastro de fumaça Etc Sendo que não tá Nenhum presente aberto Então mano Não sei O porquê Ele colocou Uh Esse não é um presente extra Eu acho que é porque Esse é outro erro Que aconteceu com ele Eu não sei Mas vamos lá E depois O vídeo de um cara Mas é isso Beleza? Vamos lá então Falar pra vocês Que mano Sim Vai ter um presente extra E o presente extra Vai estar ocorrendo Até o dia 6 No máximo Beleza? Então você pode estar aguardando Hoje é dia 2 de janeiro Até o dia 6 de janeiro No máximo Vai ter um presente extra Depois do dia 6 de janeiro Não vai ter mais nada Beleza? O chalé vai sumir E etc O festival invernal Que é o Winter Fest Beleza? A festa de inverno Vai acontecer somente Até dia 6 de janeiro Ok? E rapaziada Agora vamos simplesmente Achar o presente junto com vocês Pra ver se a gente consegue Abrir antes da hora Vamos lá então rapaziada A gente está aqui dentro do Youtube Pra mostrar pra vocês Agora Isso Mano Vocês vão ver Aqui é uma coisa muito da hora Aqui como vocês podem ver Postado a dia 17 de dezembro Que foi o dia que veio O chalé da tiranoses O Youtuber Vincent Simplesmente Vincent 360 É porque ele faz vídeo De 360 no Fortnite Beleza? 360 é simplesmente De 360 graus Tá ligado? Tipo que você pode Mexer aqui Mano Simplesmente ficar mexendo Aqui no chalé da tiranoses Tá ligado? E ele postou esse vídeo 2021 winter fast load Não sei o que Que é simplesmente É 360 graus No chalé da tiranoses Na festa de inverno No de 2021 Câmera secreta É coisa assim Tá ligado? Mas é simplesmente Isso aqui mesmo E rapaziada Esse aí já é o crédito Pra ele Beleza? Um crédito Pra eles Vamos lá então rapaziada Estamos aqui dentro do Youtube Beleza? Antes de tudo Os créditos estão aí Pra ele 23360 Beleza? Ele simplesmente Faz vídeo de 360 graus Do Fortnite Beleza? De vídeos em 360 graus E rapaziada Ele simplesmente Postou esse vídeo aqui Beleza? Aqui trazendo pra vocês O título O que é? 2020 winter fast 2021 na verdade Ele tá simplesmente Falando câmeras secretas Do festival invernal De 2021 360 graus VR Fortnite Chapter Precruismas Então vamos lá Pra quem não sabe Víde em 360 graus Simplesmente Víde que você pode Ficar girando a câmera Pra qualquer lugar Que você quer Tá ligado? E é isso que a gente Vai fazer E procurar Simplesmente O presente secreto Aqui Beleza? Vamos lá Já Dei um pause aqui Ele já entrou Como vocês podem ver E entrando aqui No chalé da tiranose Dá simplesmente Pra você dar zoom Tirar o zoom Virar pro lado Virar pro outro E vamos lá Simplesmente Procurar o presente Beleza? Vamos começar Por aqui Ok? Virando aqui Já dá pra ver Que tem um cofre Que você abrir No cofre Dá pra você abrir O cofre Dentro mesmo Do Do chalé da tiranose Aqui tem simplesmente Uma lhama dourada Aqui tem um globo de neve Um gorro Aqui Como vocês podem ver De natal Aqui também tem Esse negócio aqui Tipo um tocafita Muito antigo Um presente Que é simplesmente Presente do banana Congelado Tem mais presentes Uma árvore de natal Aqui em cima Tem simplesmente Outras lhamas Beleza? Vocês podem ver Que tem muitas lhamas Aqui ao lado Tem aqui Como vocês podem ver O papai noel Tem aqui Uma árvore Mais presentes Aqui ao lado Tem as meias de natal Com ferramentas dentro Beleza? Pra quem não sabe Papai noel é o mecânico Mentira Eu que inventei isso Em cima também Tem mais enfeitos de natal Tem esse caenho Aqui da lhama Beleza? Da lhama não Do atira nozes Deixa eu ver Virando aqui Mais presentes Outra meia Mais presentes Aqui também atrás Aqui tem uma bancada Com notebook Tem simplesmente Atira nozes E mano Uma coisa que eu acho Que eles podem estar Dando de presente Deixa eu dar uma olhada aqui Isso aqui E isso aqui Eles podem estar Dando de presente Beleza? Vamos lá Falar pra vocês O motivo de que Essas pranchas Podem estar dando de presente No festival invernal Beleza? Simplesmente A Epic Games Deu duas pranchas De natal Graças pra vocês Uma prancha Você cumprindo desafios E outra prancha É simplesmente Pra quem sim Tem clube fortnite Beleza? E essas pranchas Mano A Epic Games Tá dando prancha Sem parar Isso aqui Na minha opinião Uma coisa da hora Mas não tão boa Porque mano É o seguinte Eles podem estar Dando outra prancha Como essa Ou essa Ou essa Ou outra prancha Como deixa eu ver Essa aqui É a mesma prancha Ou essa prancha Que é de natal É... Mano Tem keys aqui também Que eles podem estar dando Beleza? Imagina Tipo Nova Asa Delta Você vai lá E você começa a planar Em um ski Tá ligado? Eu acho da hora Isso aqui Eu não sei Se a Epic Games Vai estar dando isso Mas esse aqui Se não me engano Pode ser um presente Que eles podem estar dando Eu tenho quase De 30% De certeza Ou 20% De certeza Que eu acho Que eles vão estar Dando isso Mas... Não sei Né mano Eu coloquei 20% Aí Porque vai Que eles vão dar Tá ligado? Isso aí é simplesmente Uma estimativa De eles não dando Uma prancha aqui Tá ligado? Vamos dar um Despause Vamos tentar pulando aqui Pulando aqui Ó Como vocês podem ver Aqui ó Sem chinela Como vocês podem ver Aqui ó Vou despausar aqui Despausar aqui Pra vocês verem Aqui no lado de fora Também não tem quase nada Beleza? Só tem aqui um Um mundo Um planeta Tem aqui várias Bengalas doces Tem um boneco de neve Pedras Madeira Casa Doa tiranoses Árvores Mais pedra e madeira E rapaziada É literalmente isso Enfeites de natal E pelo que parece É isso rapaziada Se eu não me engano Esse é o vídeo de hoje Beleza? Aqui tem escrito Subscribe Beleza? Que é simplesmente Se inscrever no canal dele Não falei Se quiser Se inscrever no canal dele Se inscreve aí Os peitos que estão aí Pra ele Beleza? O canal é esse aqui E rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deu trabalho pra fazer esse vídeo Deu porque eu precisei Relacionar informações Pra eu estar mostrando pra vocês Beleza? Muito obrigado Que você viu o vídeo até aqui Tamo junto Valeu Falou E tchau